Fala galera, Russell Player aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez eu tô aqui novamente, né, aqui com a batalha do Jurassic Evolution. Mas antes de a gente começar, eu queria dizer que eu cansei, galera. Tipo, eu cansei disso, sabe? Eu cansei. Cansei de trazer pouco dinossauro aqui! Agora a gente tem uma batalha épica de mais de 500 dinossauros aqui. Chega de pouco dinossauro, cansei aqui de trazer. Só 150, 100. Agora a gente tem mais de 450 dinossauros lutando aqui. Eu já liberei alguns dinossauros aqui no meio, como vocês podem ver. Eu acabei liberando eles primeiro, mas eu também já coloquei aqui mais dinossauros para incubar. Tem bastante herbívoro ainda, porque já que eu liberei os carnívoros... Desculpa, já que eu liberei os herbívoros, né, alguns vão começar a brigar. Então, para não ficar aquela coisa meio que injusta, eu já coloquei dinossauros, mais alguns outros herbívoros aqui, como por exemplo, o nodossauro, né, e mais alguns outros aqui para incubar também para ficar aparelho. E bom, pessoal, já está quase todos incubados. Ainda tem mais alguns aqui, mas até eu liberar eles já vão ter terminado aqui, como vocês podem ver. Então, eu já vou liberar aqui para começar essa épica batalha e vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a liberar todo mundo aqui. E a gente já começa. Vamos lá, vamos liberar aqui. Esses que não foram liberados, a gente libera depois. Estão liberando. Pronto, liberei todos os dinossauros. Eu tinha dito até no último vídeo, pessoal, que eu não ia... Na verdade, não no último vídeo, eu falei nos comentários. Que eu não ia mais trazer, por causa da atualização do dia 13, mas eu resolvi trazer aqui para vocês, pelo menos, fazer aqui uma última batalha antes da atualização. E olha quantos dinossauros já tem aqui espalhado. Lembrando que a gente tem mais de 450 dinossauros, é muito dinossauro, variando aí entre herbívoro e carnívoro. Aqui já está acontecendo algumas batalhas épicas, como vocês podem ver. Lembrando para vocês também deixarem nos comentários as próximas batalhas insanas que vocês querem ver aqui, beleza? Vamos lá, então. Olha que imagem bonita aqui da batalha. Ainda tem vários dinossauros saindo da jaula, então tem muito ainda o que acontecer e o que rolar. Vamos lá, vamos acompanhar algumas batalhas aqui. Aqui tem alguns carnívoros ainda saindo. Giga. Temos também alguns tiranossauros. Deve ter algum espinossauro aqui já espalhado. Tem vários indôminos também que eu coloquei para eliminar os saurópodes aqui. Vários tiranossauros. Eu queria achar que... Ah, lá estão os espinossauros saindo, ó. Aqui, ó. Queria achar os espinossauros para vocês. Mas beleza. Já está vindo aqui um monte. Já eliminaram aqui. O indôminos eliminou um... Um manequinsauro. Vamos ver. Aqui já está tendo batalha também. Majunga versus indôminos. Olha isso, galera. Olha isso. Um já caiu ali matando. Vamos olhar essa épica batalha aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui tem mais. Mais alguns se reunindo. Aqui um Edmonto foi morto por um Deinônico. Galera, é muita batalha acontecendo, galera. É meio difícil a gente pegar uma só. Aqui, ó. O Indoraptor derrotou aqui um Pentaceratops. Muito massa. Aqui também o Cardotauro já morreu por um Alossauro. Aqui tem um Alossauro lutando contra um Nodossauro. Vamos ver. Vamos olhar. Tem um... O Metracatossauro está olhando ali, ó. Só observando. Alguns começaram a brigar. Outros aqui, ó. Se aproximando. Está rolando a treta, galera. Vamos tentar pegar um dos adultos aí. Você sabe, né? Os Apex. Tem até luta de herbívoro contra herbívoro aqui, ó. Um de vida. Vamos ver como é que é a eliminação de herbívoro para herbívoro. Vamos olhar. Ah, ele só cai, galera. Não tem aquela... Aquela fincada no pescoço. Como tem quando é um carnívoro, né? Vamos ver mais aqui. Aqui está tendo duas batalhas. Metracatossauro versus a Indominus. E lá atrás, Endoraptor versus Kentrosauro. E lá atrás tem mais batalhas também ocorrendo. Vamos tentar pegar uma meio que visão geral aqui. Olha isso que massa, galera. Olha que massa. Aqui o Indominus passando. Cara, que é muita luta, velho. Aqui, ó. Já era. O Kentrosauro foi derrotado pelo Indoraptor. Já era. E aqui também, ó. Aqui o Indominus já derrotou o Metracatossauro. Cara, a cabeça da Indominus, quando ela abre a boca, engole inteiro ali o Metracatossauro. Coitado. Agora aqui tem Majunga versus Metracatossauro. Tem mais umas batalhas ocorridas lá no fundo. Eu coloquei algumas comidas aqui para os herbívoros, senão eles iam morrer de fome. Algumas pessoas deram essa sugestão. Eu estava pensando em não colocar, na verdade. Porque faz parte da batalha a pessoa morrer de fome. Então, tipo, eu estava pensando em não colocar. Mas como eu tinha botado muito herbívoro no começo, ia ficar muita desvantagem. Então eu pensei em colocar só para alimentar eles. Beleza, aqui está rolando ainda a briga. O Majunga está se dando melhor contra o Metracatossauro. Vamos ver se a gente acha mais algumas aqui. Baryonyx versus Majunga. Tomou uma mordida ali o Baryonyx. Mas já morreu? Caraca, já era então. Vamos ver aqui o Majunga e a Sauru eliminando o Baryonyx. Mas já era, deitou ele. Vamos lá, vamos procurar mais algumas batalhas. Tem alguns ocorrendo aqui. Tem aqui um dinossauro gigante. Embaixo de um pequenininho. Tem um pequenininho embaixo ali. É quem é aquele ali, aliás? É um... Ah, é o Majunga. Majunga que já vai lutar aqui contra o Krish... Opa, pera aí. É Krishitonsauro. Caraca, não sei se é assim a pronúncia, mas... Beleza. Estão lutando já. O Majunga já estava ferido, eu acho. Estava com 40%. Tomou mais uma rabada e... Vai morrer agora, galera. Vai ser três seguidas, será? Se for, já era. Vai tomar na cara e deitar. Vamos ver. Não, ele que deu a mordida. 59. Agora só dá uma rabada e acabou. Vamos ver. Gritou na cara do Majunga. E... Será que eles vão sair um do outro? Cadê as Indominus, aliás? Devem estar lutando pra lá. Tomou na cara. Já era. Majunga deitou. Vamos procurar outras aqui. Tem aqui um Indominus. Tem o Tiranossauro lá, eliminando aqui um... Tem o Tiranossauro. Um Spinosauro já está morto. Se eu não me engano, tinha três Spinosauros. De repente, a gente consegue encontrar mais. Aqui, o Endoraptor eliminou já um Trike. Tem o Spinosauro aqui lutando contra um Nodossauro. Vamos ver. Deu uma mordida. O Nodossauro está morto. Eliminado pelo Spinosauro. Vamos ver. Tu viu que empurrou ele com a mão? Muito sinistro, galera. Muito sinistro. Vamos continuar aqui, então, procurando. Mais Indominus aqui. Tem ainda o Tiranossauro vivo ali. Tem um... Ah, aqui achamos outro Spinosauro. E tinha outro Spinosauro morto, que é esse aqui, né? No caso. Beleza, então. Parece agora que o Tiranossauro vai lutar contra o... O Kentrossauro. O outro Kentrossauro. Será? Ainda tem muita batalha. Olha lá, ó. Ali, a Indominus acabou de eliminar a Patassauro. E aqui, o Pentel eliminou o Metracontossauro. Por enquanto, eu não sei quem está ganhando. Na verdade, vamos olhar por cima aqui. Olha isso, galera. É muito dinossauro, velho. É muito dinossauro. Muito. Só que assim já deve ter um 100. Só aqui embaixo. Mais um 100 aqui em cima. Tem uma galera viva ainda, que a gente pode ver. Aqui a gente já pode ver, então, um Spinosauro e Indominus juntos. Aqui a gente já pode ver, então, um Spinosauro e Indominus juntos. Eu acho que eles vão lutar. Se bem que o Spinosauro aqui está com 37% de vida, enquanto a Indominus está com 100%. 14? Eu acho que não vai conseguir sobreviver, galera. Vamos perder aí um Spinosauro. Os dois gritaram na orelha um do outro. Até se aproximar aqui. Vamos ver. Tomou uma mordida de fato. Ficou com 1% de vida. E eliminado completamente. Lembrando que agora na atualização do dia 13, eles vão colocar... Vão arrumar, na verdade, a altura dos carnívoros aqui. Dos maiores, pelo menos. O Tiranossauro vai ficar um pouco menor. O Spino vai ficar maior que o Tiranossauro. E o Giganotossauro vai ficar do tamanho do T-Rex, se eu não me engano. Eles vão ter o mesmo comprimento, até, no caso. Bom, ainda não dá pra saber quem é que vai vencer, porque tem bastante carnívoro vivo. Pelo que dá pra ver, aqui tem 3, aqui tem mais 2, aqui tem mais 2. Tem vários carnívoros, assim como vários herbívoros também. Mas a maioria já está sumindo aqui. Tinha bem mais carcaça, agora parece que já está sumindo tudo. Tem até um Giganotossauro aqui solitário. Vamos descer, vamos descer. Olha aqui, ó. O Indominus acabou de eliminar o Manequinsauro. Ainda tem vários Indominus vivos, eu acho que isso... Eu não vi nenhum morrer, ou só um. Aqui tem um, ó. Tem um Indominus morto. Vou procurar, tem mais alguns Tiranossauros. Será que tem mais Tiranossauro vivo? Tem 3 Indominus vivos. Lembrando que a batalha aqui, galera, não é carnívoro vs carnívoro. É carnívoro vs herbívoro. Não importa qual carnívoro estiver vivo, né? Vamos ver mais aqui. Tem mais alguns herbívoros. Aqui um Cerato acabou de eliminar um Stego. Ok. Tá, por enquanto é ok. Por enquanto parece que os carnívoros estão vencendo. Pelo que parece. Ainda tem o Tiranossauro aqui, ó. Tiranossauro vs Torossauro. Uma batalha interessante, né? Quase um clássico. Por causa que dizem que o Torossauro, na verdade, é um Triceratops, né? Ou, na verdade, o Triceratops é o Torossauro. Acabou de ser eliminado aqui. Aqui é Indominus eliminando mais um. O Manequinsauro caindo. Beleza, então. Vamos procurar mais batalhas pra cá. Aqui é onde se localiza o maior grupo de herbívoros vivos que lutam, né? Os herbívoros lutadores, lembrando. Tem vários aqui ainda. Opa. Uma batalha aqui interessante. Dei Chasmosauro vs Indominus. Chasmosauro com 100% de vida contra Indominus que tem 33%. Vamos ver quem é que vai se dar melhor aqui. Toma uma mordida ficou com 68. Dei uma cabeçada. 13. Será que vai eliminar? Vamos ver. Será, galera? Ali atrás, hein? O Indoraptor venceu do Cerato. E eliminou, galera. Perdeu aqui. Mais uma Indominus caída. Pra um Chasmosauro. Vamos ver aqui a animação. Ela se aproxima. E toma um. Bem na cabeça. E deitou. Padrão, né? Animação padrão. Não sei se eles vão colocar animações novas aí. Talvez eles podem colocar. Mas se eu não me engano. Essa próxima atualização vai ser... Eles falaram pelo menos. Vai ser só mexendo na altura e no comprimento dos dinossauros. Daqueles que eu falei principalmente. Eu não consegui... Pelo que eu li, assim. Não teve mais nada, assim, além das alturas e também do comprimento, né? Talvez tenha alguma coisa. Mas eles não revelaram. Não sei ainda, galera. Mas vamos continuar procurando aqui. Agora o Chirinossauro tá bem cansado, então. Já vai sair aqui da batalha. Tá com 19%. Vamos continuar vendo aqui. Aqui o Chirinossauro tá com 20%. E a Indominus tá com 49%. Ainda tem mais uma Indominus aqui. Eles podem lutar entre si também, lembrando disso. Será que eles vão lutar entre si aqui também? O Chirinossauro e o Indominus. Eles tão meio perto, assim. Eles podem lutar, galera. Ih, galera. Nananana. Parece que o Chirinossauro... Ih, vai ser eliminado o Chirinossauro. Ele vai lutar contra... A Indominus tá com 100% de vida, quase. Não, ela tá com 67%, né? Mas mesmo assim, é mais do que ele. Já era. Deitou. O Chirinossauro deitado aí pela Indominus. Vamos ver. Cadê o Chirinossauro? Deve estar por aqui, ó. Tá, já era. Eliminado aqui, então, o Chirinossauro já da batalha. Não temos mais nenhum. Vamos continuar procurando aqui. Tem mais alguns herbívoros lutadores pra cá. A Indominus tá com... Quanto? 37? É, 37 aqui. Enquanto isso, tem alguns herbívoros. Esse aqui deitou, galera. Esse aqui já era. Mesmo que o comida de volta, eles deitam porque eles estão feridos, galera. É isso que estão caindo ali. Vamos continuar procurando mais batalhas aqui, ó. Aqui o Indominus tá com 22% já. E o Pentaceratopsis tá com 33%. Aí já vão sair um do outro. Enquanto isso, o Indoraptor tá procurando mais batalhas por aqui. O Indoraptor tá eliminando os pequenos, né? Em vez de lutar com os outros herbívoros ali, ó. Tem bastante ainda. Tá, aqui temos mais uma luta. A Indominus já vai eliminar. E eliminou. Deitou mais um herbívoro... Mais um Saurópode, né? Um herbívoro. Aqui. Mas eu acho que eles deviam focar primeiro em eliminar os dinossauros herbívoros lutadores, né? Como aqui o Torossauro, por exemplo. E aqui o... O Anquilossauro, no caso, que tá vivo ainda. Ih, galera. Perdemos mais um Indominus. Mais um Indominus caído. Sobreviveu agora só... Deixa eu ver. Temos um Indoraptor. Temos um Indominus. Outro Indominus ali. Temos, então, o Decarnivor. Apenas três agora. Sendo dois Indominus e um Indoraptor. Os únicos híbridos sobrevivem. Dois Indoraptors. Tem mais um aqui, ó. Então temos quatro. Ih, galera. Morreu aqui. Ih, o Indominus morreu de ferimento. Já era, galera. Vocês viram o bracinho aqui, ó. Ó o bracinho ali bugado. Olha ali, ó. A Indominus aqui tá rastreando agora os herbívoros saurópodes pra caçar. Enquanto isso, os Indoraptors estão se carregando de enfrentar os dinossauros menores. Os lutadores, no caso. Pelo que parece. Mas vamos continuar procurando aqui as batalhas. Agora a Indominus caiu aqui. Como vocês podem ver. Deitou, galera. Ih, perdemos mais um, galera. Ih, já era agora. Agora não tem como os Indoraptors vencerem. Porque eles têm que eliminar os saurópodes. E os saurópodes só são eliminados, por enquanto, né. Pelos Indominus. Talvez no futuro eles adicionem aí pros outros dinossauros poderem eliminar. Também. Pelo menos o Giganotossauro. Que era um caçador de saurópodes, né. Ou pelo menos até os dinossauros médios mesmo, em grupo. Como o Ceratossauro. O Ceratossauro, não. O Alossauro, na verdade. Que eliminava o Camarassauro, né. Então, eu espero que eles atualizem aí mais pra frente. Tomara que sim. E também a possibilidade de, principalmente, atacar em bando. Porque um por um, assim, nessa animação acaba ficando meio chato, né, galera. Eu entendo vocês. Mas, é bem divertido quando a gente vê vários e vários lutando aqui. Como esse, que é mais de 450. Bom, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Porque, infelizmente, não tem mais como os carnívoros vencerem. Já que os pescoçudos aqui estão vivos ainda. Tem mais alguns vivos. Tem dois vivos. É. Só dois vivos. Que é o Camarassauro e o Manequim. E não tem mais... Ah, não. Tem mais um aqui também. O Diplodoco. É. E não tem como os Indoraptors derrotarem eles. Porque eles não lutam entre si. Então, vai acabar que no final vai dar um empate. Mesmo os Indoraptors podendo vencer aqui os dinossauros que são lutadores. Que, no caso aqui, eu acho que só sobrou um. Não. Sobrou dois. O Torossauro e o Pentaceratops aqui. Pelo que dá pra ver. Será que sobreveu outro? Deixa eu ver no mapa aqui. É. Só sobreveu esses dois aqui, ó. Contra dois Indoraptors. Mas, vamos ver aqui, então. Só pra finalizar. Vamos ver se o Indoraptor consegue eliminar, pelo menos, os dinossauros lutadores. Vamos ver aqui. O Pentaceratops tá com 100% de vida. Enquanto o Indoraptor também tá com 100% de vida. E aqui, vamos ver. O Indoraptor tá com 100% contra o Toro, que tá com 72%. Então, é a vitória certa agora. Pelo menos, pros carnívoros contra os dinossauros de Mediaport. Que os herbívoros lutadores, no caso. Então, parece que eles vão vencer, galera. Não tem como os herbívoros do Mediaport ganharem. Porque aqui, os dois em Rodo Raptor, eles estão com 100% de vida. E como eles são híbridos, eles acabam tendo uma vantagem de ataque. E como vocês podem ver aqui, ó. Já vão eliminar completamente. Acho que esse aqui nem vai tomar cabeçada. Ou se não, vai tomar só uma. Vamos ver. Se eu estou certo. É. Como eu suspeitei, não tomou nenhuma cabeçada, galera. E eliminou completamente o que o Torossauro já era. Como eu disse, então. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Deu empate, galera. Por causa que os aerópolis não podem ser eliminados. Só pelo Indominus. Ou se não, os herbívoros venceram. Já que todos os Indominus morreram, né. E não tem como mais eliminar eles. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui.